Gente, hoje a gente veio no Disney Springs, um lugar escolhido pela Valentina Porque ela tá fazendo 16 anos amanhã e a gente veio comemorar a família E aí amanhã vai ter uma outra comemoração com as amigas dela, né Valentina? E a gente vai gravar tudo pra vocês amanhã também Hoje vai ser tipo um sim pra tudo, tipo assim, ela que vai escolher o dia, ela que vai escolher o que ela quer de loja Que loja ela quer ir, aonde ela quer jantar, ela que vai escolher tudo dessa noite nossa em família E é isso Tá preparada? É isso que vamos, parabéns pra Valentina, mandem uns abraços aí nos comentários, curtam e sigam o canal Isso mesmo, deixa os parabéns aí pra Valentina, hein 16 anos já, gente Nossa E aí Tino, o que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Então, eu tô com muita fome, então eu acho que a gente vai pra um restaurante chamado Earl of Sandwich Ah, você tá lá? Sim, é muito bom Então é all the way pra lá Tudo pra lá E aí, gente, ela escolheu vir no Disney Springs e aí a gente vai pra lá, se ela quiser entrar em alguma loja no meio do caminho Aí a gente entra Se não, a gente vai comer primeiro Vamos pedir agora, gente Chegamos aqui no sanduíche que a Valentina adora Esse sanduíche, a gente vai explicar pra vocês como que ele é, ele é diferente, ele é de roast beef É, é tipo um sanduíche mais natural, né É Ele é bem gostoso Chegou aqui, gente, ó Toma da Valentina Hum, do hotel Ué, e você? Eu não pedi nada, eu não tô com tanto fome Não, o seu é igual ao meu, tia É É É bem gostoso O que é esse aqui? Esse aqui é... Esse aqui é... Esse aqui é... Lemonada Lemonada com chá Tá E o seu, mano? O meu... É a mesma coisa com uma cortina, não é? Não A bebida Ah... É coca Coca zero Coca zero Muito bom, gente E o do hotel, o que eu tinha visto? Tu tem que entender o hotel? É um wrap É tipo uma salada dentro de um wrap Tem alface, um molho É... Tem chicken Tipo um burrito, então Agora decidi entrar aqui na loja da Disney Pra mim ver se eu gosto de alguma coisa, então vamos lá Vamos lá Vamos olhar pra... Vamos procurar coisas O que é esse hotel? Deixa eu ver Esse aqui tem... Esse aqui é o Groot, né? Ah Daí tem o Magne aqui, ó Ah... Que você põe aqui embaixo Por dentro E ele fica aqui em cima Sentadinho Daí nenhum deles vão cair Fica sentadinho em você Legal Gente, agora eu vou pedir uma pelúcia pra minha mãe Olha, a gente tá aqui no negocinho de pelúcia E eu amo pelúcia, então vamos lá Eu posso pegar uma pelúcia Tá, então eu vou lá e espereiro, hein? Sim Vamos ver Esse Mickey é novo É, ó Tem essa coleção desses peixinhos assim Com esse pelinho Ó, assim Gente, olha esse Stitch Ele tem uma florzinha aqui, ó Que fofinho Eu gosto muito do Stitch Ó, a Minnie Tem como... Trocar de roupa Trocar de roupa, né? É Aí, ó Tem a Alice Mãe, olha a Alice, que fofa Fofa Lindinha Aí também tem a Moana Esse carinha Esse aqui é o da Alice Esse aqui é o da Alice É Aí tem... Esse nome dela Ali, as roupinhas Vamos lá ver A Edna O Stitch Ó, o Stitch fofinho Vai, olha, tem o Pato Donald aqui E o Poo, gente Olha que fofinho Olha todas as roupinhas Ó, tem um casaquinho Tem esse vestido Esse aqui de Summer Mãe, olha isso É uma vitrola Olha, gente Ó, patinhos Piquenique Olha eles no piquenique Ah, eles têm roupa Aí as roupinhas que compram É É um monte... Ah, não, gente Gente, tem um monte Olha isso Olha essa do Squareman Que fofa O que é que você vai escolher, Mãe? Hum, ó, gente Eu tô gostando muito desse aqui Eu gostei muito do Poo Escolhe uma roupinha pra ele também Gente, eu gostei muito dessa vitrola É, eu acho que a vitrola é a sua cara É, que eu tenho uma Sim, pois é Mas vamos ver Eu vou procurar uma sopina aqui Daqui a pouco eu mostro pra vocês Gente, ó Eu tenho um monte dessas pulseiras aqui, ó Eu gosto muito delas Eu ganhei essa aqui De aniversário já em algum vídeo E eu quero outra, ó A gente tá aqui na loja Olha o canto Vai Ó Eu quero uma pulseira Pode? Olá Ela quer uma pulseira, pode? Pode É sim, pra tudo Então ela pode Yes Uma pulseira Toma Gente, vocês não viram Tem um vídeo já no canal Dos 16 presentes Que eu acho que a Valentina ganhou Então Vai lá ver também Olha isso, olha o chão Vê aí, Valentina Eu gosto das rosas assim, ó Eu gosto assim também Pegamos um aqui Ó Já vou mostrar pra vocês Gente, eu fiquei mais básica E eu peguei só um preto mesmo Que eu fiquei indecida de qual pegar Então eu peguei esse Que eu gostei muito Então agora O que a gente vai fazer, Valentina? Então Eu tô com muito sono Então a gente vai pra casa Aí amanhã A gente continua esse vídeo Que daí amanhã A gente vai pra todos os lugares Isso Aí esse vídeo Aí a gente vai pra todos os lugares Isso Aí esse vídeo vai até Na hora do almoço Sim Porque depois do almoço A gente já vai preparar Pra comemoração do aniversário dela Que vocês vão ver tudo Em outro vídeo também Gente, bom dia Amanhecemos no dia do aniversário Do Valentina A gente tá testando Fazer um negócio aqui Mó legal Que ela tava me ensinando a fazer Sim E Valentina Gente, a gente acordou Há pouco tempo Tomamos café da manhã E agora Onde você acha que a gente vai, Valentina? Onde você acha? Não Onde você quer que a gente vai Então, gente Pra almoçar, né? Eu Eu tô com muita fome De crab Crab é caranguejo Caranguejo É tipo, muito bom Fez um aniversário Só que a gente foi lá também, né? Faz uns três anos Dois ou três anos Aí a gente foi em outro aniversário também E, gente Eu e a Valentina A Valentina ganhou um presente de aniversário muito bom Que foi verificado no nosso Instagram Olha só, gente Que lindo Então, eu tô de azul Pra comemorar E a Valentina também, ó Gente, lá é um lugar super legal A gente come tudo com a mão É um pouquinho, gente Se você for pensar A gente come tudo com a mão Mas É uma delícia E a gente acha um lugar Diferente do que a gente foi Da outra vez Do aniversário da Valentina Que é tipo Mais gostoso A gente gostou muito mais E é bem mais perto Aqui de casa Então é lá que a gente vai E também Uma coisa Tipo Bem legal É que tipo É a pata E a gente que tem que Quebrar a pata E tirar a carne lá de dentro Então é completamente Uma experiência Tipo Bem diferente A gente já foi lá Outras vezes depois Daquele aniversário da Valentina E algumas vezes antes também Mas é A gente ama muito Tão animados? Sim Tão com fome? Sim Gente, sempre dá briga Tá bom? Porque A gente adora lá A gente adora crab E sempre falta crab Mas tudo bem Vamos Gente, olha aqui Chegou o lixão O que mais? O prato Explica aí, Tina Isso aqui é um negócio De limpar depois É tipo um lencinho Me deu É, isso aqui É um negócio De botar assim Avental babador E aqui Dentro tem a mesma Aí vem os pratinhos Calher Que a gente fazia com a luva São carne e guijo E daqui a pouco A gente mostra mais Olha, gente A gente acabou de sair daqui Valentina Você quer sorvete? Porque tem um lugar De sorvete bem ali Gente Ela tá pensando Se eu quero ou não Uma vez Mas é bem ali Ah, é bem Acho que era lá No outro Junto com ele Não, é aqui Junto com o Dunkin' 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 Olha, gente A gente chegou aqui Os sorvetes estão aqui Vários tipos diferentes Pra lá também tem mais Muita coisa Várias opções Tem como ser na casquinha pequena Na casquinha grande Nos copinhos Gente Acho que eu vou querer um desses aqui Não sei Porque são os que eu mais gosto Valentina, e você? Não, eu quero muito Um daquele Eu posso? Sim Ah Qual é o seu? Qual, Valentina? Que é o seu? Um da manga Um daquele ali de manga Ok Então vai pegar um copinho Também do de manga E eu não sei Tem outros pra cá também Olha, hein Só o da Valentina Aqui está É bom? Muito bom Bom mesmo? Uhum Top então, hein Mãe, e aí? Qual que vai ser o nosso, mãe? Você dirige comigo? Road Road Nossa, gente Mas é chocolate puro Com pedacinhos de marshmallow É, verdade Vamos do almoço E do sorvete Agora Gente, eu tô querendo jogar um jogo Que eu ganho de aniversário Então eu vou lá pedir pra minha mãe Se a gente pode jogar Mel, vem aqui Toma ali Olha a Maia, gente Mãe E a Zoe Oi Então, eu tava querendo jogar um jogo Sabe o que a gente Joguei aniversário? Uhum Então, eu vim jogar Ah, sim Agora que eu vi que tá gravando Ai, tá sim Vamos jogar, gente Cadê o jogo? Pega lá O jogo que vocês querem? Pra mim qualquer cor Eu vou querer Pra mim também Qualquer uma Alguém Eu quero preto Gente, esse jogo aqui é assim Aquelas cartas ali E as cartas tem Quatro cores diferentes Aí, a gente vai ter que pegar Uma dessas cartas sem ver E a gente vai ter que tentar Descrever essa cor aqui Então, tipo assim A primeira pista que a gente vai dar Só eu vou tá vendo essa carta Eles não Aí eu vou falar assim Abacate Aí eles vão ter que colocar, né Na cor do abacate aqui Então, a primeira dica Tem que ser de uma palavra A segunda dica Pode ser de duas palavras Então, eu tenho que tentar Achar alguma coisa no O19 Eu tenho que fazer eles colocarem O pininho deles aqui, ó No O19 E aí, é Aí quem coloca Aí depois a gente coloca Esse negocinho aqui E quem tiver aqui dentro Ganha dois pontos Aqui no meio certinho Ganha três pontos E aqui de fora Um ponto Quem tiver mais pra fora Aí ganha nada É, não ganha nada E aí a gente vai andando aqui Nessa parte aqui Então, gente A gente tem que sempre Dar dicas boas Porque quanto mais gente Acerta próximo da sua cor Mais pontos você ganha Sim Quer mostrar pra eles? Sim Eu já peguei minha carta aqui Ninguém olha Ó, gente Essa aqui Eu vou escolher esse aqui, ó Tá Então vai Vai Primeira dica Primeira dica é salmão Salmão? Ai, eu acho que tipo Eu e a Sofia Fomos mesmo Salmão a cor Ou salmão tipo Que a gente come? Não, mãe Então Salmão que a gente come Ela não pode falar Tem algo que você tinha botado pra cá Ih, eu posso mudar? Não Eu não soltei Agora tem lá Ai, ai, ai Porque eu Ai, gente Não Não, ai Você vai poder pôr o outro Seu agora Vai, Valentina Tá Agora Primeiro fala uma palavra só, né Agora pode falar duas, né É que eu pensei na cor Salmão Tá bom, mãe, mãe Vai Vai Tá Outra coisa é Tipo Umas palavras Eu vou dizer Péssimo 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 Ah, que bom A Sofia Ela tá pegando todos iguais os meus Vai, Valentina Vai ser esse daqui Vocês vão ver Vai ser o único que tá sem nada Dá pra ver lá? Mais ou menos Mais um celular aqui Pra eles Gente, se vocês quiserem ver a gente jogando Esse jogo Em um vídeo só desse jogo Deixa aí nos comentários que querem ver Vai, Tina E vamos lá, Valentina Coloca aí Vai ser o único que tá sem nada Mamãe acertou Eu acertei? Pera F9 Aham E F9 Isso E aí agora aqui, ó Gente, como vai fazer os pontos O amarelo anda 1 O rosa anda 1 Amarelo? O amarelo sou eu Não, tô falando primeiros de volta Vermelho anda 1 Então de volta é o ponto E preto anda 1 A Valentina é o azul Então ela não vai andar nenhum Por agora É, por enquanto Aí 2 Mais 2 O preto vai andar mais 2 1, 2 Vermelho mais 2 1, 2 E o rosa também 1, 2 Aí a mamãe é que ela ficou no meio Ela acertou a cor Aí ela andou 3 1, 2, 3 E eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nossa A Valentina anda 8 Todo mundo fez ponto, hein Pois é A Valentina anda 1 Foram boas A Valentina anda 1 Pra cada um que tá Que acertou 1 ponto Em volta Que acertou pelo menos 1 ponto Legal E antes da gente continuar a nossa jogada Valentina Eu quero saber O que você quer fazer depois disso? Gente Eu quero ir jantar com as minhas amigas Então tá bom Então depois desse jogo A gente vai tomar banho E jantar com as amigas da Valentina Só que aí a gente vai terminar esse vídeo aqui Porque o jantar vai ser um outro vídeo Que vocês vão ver Depois desse Um beijo e tchau Tchau Tchau